Na manhã desta terça, um caminhoneiro foi esperto ao perceber que o caminhão que ele dirigia começou a pegar fogo em meio ao trânsito na BR-458, na cidade de Iapu, no Vale do Aço. As chamas tiveram início na parte do motor. Foi aí que o condutor parou o veículo no acostamento e conseguiu sair rapidamente da cabine sem ferimentos. As chamas também se alastraram para a vegetação às margens da rodovia e se aproximaram de uma área do cemitério da cidade de Iapu. O corpo de bombeiros controlou as chamas.